Salve rapaziada, entrando no ar mais um Conexão PVT, já tenho a honra de receber aqui um cara que eu conheço aí há muito tempo, desde antes do MMA e Jiu-Jitsu e ADCC e hoje em dia tá se revelando aí dos grandes coaches, das grandes revelações aí com treinadores. Juan Carneiro, como é que você tá meu amigo? Porra Alonso, obrigado aí pelo elogio, obrigado pela introdução, por verdade hein cara, quantos anos hein Alonso? Já da última vez eu fiz a live aqui, a gente contou bastante história né cara, porra. Aquela live foi demais. Temo anos né Alonso, quanto tempo na época, quanto tempo tu começou com a Tatame na época? Cara, antes da Tatame. Na Gama Filho. É, na verdade a Tatame começou em 94, no fim de 94 eu comecei em 92 com a Kiai na verdade né. Kiai, perdão, Kiai. Não, porra. Lá na Gama Filho, eu não lembro se foi um estadual ou um brasileiro cara, eu era faixa amarela. Eu lembro você pôr com a máquina de fotografar, nunca esqueço cara, entregando os exemplares, as revistas. Pô, fala sério, eu queria saber o ano assim, mas 94 Alonso? É, 92 eu comecei, vou fazer 30 anos no ano que vem meu irmão. Caraca, 30 anos atrás cara, caraca Alonso. É isso aí, porque eu devia ter 13 anos, estou 43, estamos falando de 30 anos hein Alonso, caraca. Pô, nem claro irmão, te acompanhei. E quanta coisa aí cara, quanta, quanta, porra Alonso, quanta... Você foi pra França, você, porra, você se meteu pra França, depois, porra, foi pros Estados Unidos, agora tá aí arrebentando meu irmão. Verdade. Com o seu trabalho aí, na frente da ATT Atlanta, não é isso? Isso, ATT Atlanta. Fazendo um trabalho aí maravilhoso, estou vendo o Usman aí, mas antes de falar do Usman, eu quero começar essa live falando do teu trabalho com o Rodolfo Vieira, cara. Sim. E o Carlão, falamos muito aí no último Papo de Luta, que pô, realmente foi um diferencial, a gente recebeu ontem o Mano Santana, e ele também falou muito do seu trabalho. Fala aí, como é que vocês conseguiram dar essa reviraposta do Rodolfo? Caraca, Alonso, bem cara, eu já, pô, conheço o Rodolfo já há bastante tempo, né cara, é, vamos falar bastante tempo. Eu lembro, eu lembro quando eu tava com o Pezão em Brasília, cara, ele não tinha estreado no MMA ainda, ele falando muito que queria estrear, né. Eu não sei se ele lembra disso, acho que ele lembra assim, a gente tava assim numa, acho que foi uma coisa assim, antes de ter o evento, né, um coquetel, e a gente conversou, e cara, e de lá pra cá ele começou a se envolver no MMA e se mudou lá pra, foi pra América Top Team na época, treinou com a gente lá um tempo, a gente tem uma afinidade muito boa, né cara, pelo fato dele ser do jiu-jitsu, né. E aí ele fez a segunda luta dele, cara, no Xotô, né, aí eu fui com ele, cheguei aí com ele, né, na luta, pô, aí vocês sabem, lá deu o que deu, aí daí nossa vida meio que abriu um pouco, ele foi pra, ele foi lá porrando, né, eu continuei minha vida, mas a gente sempre treinando assim, quando a gente se via, né. E aí ele me convidou, enfim, fez a carreira dele, lutou o ACA, né, fez bastante luta, e me convidou, né, cara, pra ajudar ele nessa luta aí, né, que ele fez agora, essa última luta, que graças a Deus deu tudo certo, né. Ele tava vindo do revés, numa situação assim, pô, que eu sei que todo mundo sabe que ele pode ser melhor do que aquilo, e ele provou nessa última luta que ele, pô, é o cara, entendeu. E aí foi só alegria, a gente treinou, não deu pra fazer um camp inteiro, porque eu tava ocupado treinando os limas na época também, eu viajei com eles pra luta, a Larissa Pacheco também. Aí ele ficou quase uns 10 dias aqui, terminou o camp dele lá em Orlando, e eu fui, encontrei ele na luta lá agora, e pô, deu tudo certo, né, cara, esse trabalho com o Mano Santana, que, pô, eu gostaria também de falar com ele, como começou, como eu conheci o Mano Santana, né, cara, interessante também a gente tocar nesse assunto. Pô, fala, por favor. Cara, né, o que que acontece? Numa luta no Bellator, né, eu tava lá, é, córner do, 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 beijo, te amo. O, do Douglas, né, e o Patrício tava lutando também. Não, o Patrício lutou, não, acho que o Patrick lutou, não lembro se foi o Patrício que lutou ou o Patrick. Aí eu tive esse bate-bola com o Patrício, né, não sei se vocês sabem, ele, pô, claro que vocês sabem, ele treina muito com o Barracinho, o Barracinho é o cara, o Barracinho levou ele pra treinar, levou o Patrício pra treinar lá no Centro Olímpico dos Estados Unidos, né, centro, onde tem o Wesley, só que ele tava com a lesão no ombro, o Patrício tava com a lesão no ombro, não pôde treinar, aí o Barracinho falou assim, pra você ver como é que o Barracinho, é, 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 é o cara, velho, o Barracinho é um cara visionário. Aí o Barracinho falou pra ele assim, cara, então vamos treinar Karate, é, Taekwondo. Aí ele treinou com o cara Taekwondo lá, acho que deve ter sido treinador da seleção Olímpica dos Estados Unidos, e ficou apaixonado pelo Taekwondo, né. Resumindo, ele voltou pra Natal, entrou em contato com o Mano, o Mano foi a seleção brasileira de Karate, e se apaixonou aí essa cruza que vocês estão vendo aí, o Patrício, o Henrique Serrudo e agora o Rodolfo. O Mano fez um trabalho, tá fazendo um trabalho muito, muito legal, juntando o Karate, né, o cara boxe que ele, né, que ele fala. Aí nessa luta que eu tava lá com o Douglas, eu bati esse bate-bola com o Patrício, ele me falando que foi lá e conheceu o Mano, tá treinando o Karate, né, é, é, conversamos sobre o DI, né, é, as formas do DI, isso eu tô falando há anos atrás, cara, antes de eu trabalhar com o Rodolfo, entendeu? Eu já tô nessa, nessa alinhada já do Karate, porque o Douglas lutou também com o MVP e o MVP do Karate, entendeu? Foi onde eu comecei a estudar o Karate, depois desse papo, tchau, see you guys. Ouça, appreciate it. Aí começou meu interesse pelo Karate, entendeu, Alonso? Deu ter esse bate-bola com o Patrício e ouvido falar do Mano, entendeu? E pelo fato do Douglas, na época, lutar com o MVP, que faz muito Karate, eu costumo, eu estudei muito Karate, fiquei estudando muito Karate, o DI, o Senosen, o Konosen, né, eu não sei dizer exatamente qual é qual, mas um é você dar o golpe antes do cara dar o golpe, eu não sei se esse é o Senosen, depois o Mano vai me corrigir. O Konosen é como se fosse os golpes de, eu não sei se é o Konosen, aí tem os golpes de entrada, entendeu? Os golpes de encontro do boxe, é o direto de encontro, o jab de encontro, e isso também tem ataque de encontro, quando o cara chuta, você dá de encontro, ou você pode dar encontro com o chute também. E tem a outra parte do DI, onde você bloqueia e ataca, entendeu? E eu fiquei muito ficcionado nisso, cara, então quando o Rodolfo veio com essa base do Mano, não vou falar pra você que ficou fácil, mas foi um terreno que eu já conheci, entendeu? Então ficou muito legal trabalhar com o Rodolfo, foi coisa que eu já tava ligado no DI, entendeu? E você acha que agora, Jucão, que ele já quebrou aquela barreira psicológica, né? Até o Mano falou que ele teve ajuda de psicólogo mesmo, que o Mano incentivou ele a buscar o psicólogo. Você acha que a partir de agora ele vai ser um novo Rodolfo no evento, vai galgar aí as posições nessas... Alonso, a gente tem que ser bem realista, né, cara? Ele, com certeza, ele deu um passo largo, né? Mas sabemos de todas as dificuldades, de todas as limitações e o que ele é capaz de fazer, entendeu? Ele sabe onde é que ele quer chegar, ele tá com ótimos treinadores, pô, Mano, cara... Toda a equipe dele, o psicólogo dele também, o nutricionista também, entendeu? Pô, ele sabe que se ele depender de mim eu vou ajudar ele, pô, cara, entendeu? No que ele quiser. E a gente sabe, todos nós temos totais confianças de que a gente sabe, né, cara? O que é o Rodolfo, né, cara? É um cara, como você falou, eu vi você conversando com o Carlão, né, cara? O teu bate-bola com ele, ele é um artista marcial, né, cara? E tem vaga pra todo mundo, como você falou, tem vaga pro Trash Talk, tem vaga pro cara que gosta de falar besteira pra se promover, né? E tem vaga também pro artista marcial, tem bilhões de pessoas que é fã dessa linhagem, entendeu? E eu, no que eu puder ajudar, né, um cara que pega nessa linhagem, que tem essa mentalidade, essa linha, pô, tá doido, eu vou dar na vida. Entendeu? Eu não quero deixar, cara, esse Trash Talk aí acabar com uma coisa, pô, que foi há anos aí que a gente construiu, né, cara? A arte marcial, entendeu, cara? E é isso, eu tenho um caminho buchido ali, eu acredito nisso e nada vai mudar, né, cara? Entendeu? Muito maneiro, Jucão. E agora deixa eu te perguntar, cara, o Camarujma tá aí direto com vocês, né, cara? Pô, vi o Davi Ramos aí também, porra, que time, meu irmão, que você tá montando aí? Pô, Alonso, cara, né? Os irmãos Lima, né, que já tão aí, Larissa, Pacheco, tá sem risco. Alonso, Alonso, deu de um tempo pra cá, isso aqui virou uma, pô, ficou uma coisa assim, tá bonito de se ver o nível técnico, entendeu, cara? O Davi Ramos, por alguns motivos, que ele quis ficar aqui, o Bruno Frasato tá aqui também, ele tá no Bruno Frasato. E MMA é aqui, MMA Atlanta, pô, tem outras academias, mas todo mundo procura aqui. Pô, o Diego Douglas, você já sabe, são meus filhos. O Camarujma, ele teve uma oportunidade de fazer um filme, ele tá fazendo um filme aqui em Atlanta, né? Tão gravando um filme, e ele me procurou junto com o treinador dele, o Jorge Santiago, e o manager dele, né? O Ali, perguntando se ia ter algum problema dele treinar aqui. Eu falei, pô, claro que não, pô, tá louco. E já é a terceira vez, né, que ele veio, e ele deve ficar aqui uns dois, três meses, e ele vai ficar treinando aqui com a gente nesse tempo, entendeu? Pô, tá sendo maravilhoso, hoje ele sentou ali com o Douglas, pô, trocaram uma ideia, pô, ideia assim de campeão, sabe? Pô, os dois se entenderam ali, já se conheciam antes, vão treinar mais ainda, entendeu? Eu acho que só um ajuda o outro. O Davi Ramos, ele saiu pra fazer um seminário, mas vai estar junto também, cara. Pô, o Will Brooks tá aqui junto, tá lutando esse final de semana, né? A gente tá com um atleta que tá no TUF agora também, que é aluno lá do Douglas e do Diego, Trichon Gore, 86 quilos, esse moleque, entendeu, cara? É um talento, as pessoas vão ouvir muito falar nesse menino, Alonso. Ele tá lá na casa lá do Ortega com o Volcanovis, né? E ele tá mandando bem na casa lá, o pessoal vai se impressionar aí com as performances dele, cara. Entendeu? Tá maravilha, o treino tá muito, muito bom, cara. Quando a gente junta essa galera, entendeu, cara? Tá tudo conspirando ao favor, entendeu? Cara, e a Larissa Pacheco? Ela já, pô, muito bem, né, cara? Conseguiu dois nocautos aí nas duas primeiras lutas já do GP, da PFL. E agora ela já tá com a luta marcada, né? Com a têndula guardada, pra 19 de abosto. Como é que você vê essa luta? E como é que você vê o que ela pode, passando pela têndula guardada, né? Ó, Alonso. Fazer diferente na grande final com a... Com a Carla, né? Essa cara passada da Jane, né? Ela passando dessa menina, qual o nome dela mesmo, Alonso? Eu sempre esqueço. A têndula guardada. A têndula guardada, vai pegar a Larissa, né? Eu acho que ela teve, no casamento de luta ali, foi bom pra Larissa, mas a gente não pode subestimar. Essa menina treina lá com o Recefo, tava meio que assim, subestimada, né? Por todo mundo. Tinha pouca experiência e já foi pros playoffs. A Jane, pegando a Carla, mesmo a Carla sendo o bicho papão, é uma atleta perigosa também. Eu acho que, com certeza, não vai ser uma luta fácil pra Carla. Só se a Carla botar logo pra baixo. Ela é uma menina que treina lá com a Desanha, eu já acompanho o trabalho dela já há muito tempo, né? E, infelizmente, a Larissa, ela foi pro Brasil pra poder tirar o visto e o visto dela não vai sair a tempo pra ela poder vir fazer o camp aqui. Então, ela tá fazendo o camp lá em Belém, entendeu? Se Deus quiser, ela passando por essa luta, eu acho que seria primordial ela continuar fazendo o camp. Eu não conversei com ela ainda sobre isso, mas o plano é esse, né? Ela vir fazer o camp aqui e afiar o Wesley dela, afiar as defesas de Kera. Tudo dando certo, né, cara? O universo conspirando, né, Alonso? Ela passando pela Taylor e a Kyla passando pela Jane, ela fazer a final e ela trabalhar as dificuldades que eu acho que ela tem que trabalhar. Porque, na minha concepção, em Pela, ela é mil vezes melhor do que a Kyla, entendeu? O problema é ela manter essa luta em pé. Esse que é o grande problema, né, cara? A gente tá falando de uma atleta que é 100% dedicada no que faz, entendeu? Não tem... Ela é... Eu convivi com ela, eu treinei com ela na América Top Team, eu sei muito bem do que eu tô falando. É uma atleta olímpica, ela é tarada por treino, entendeu? Ela só vive pra isso e ela já tem a genética, ela tem o DNA de ser uma atleta olímpica, né? Então, mesmo ela tendo a fraqueza em pé, ela tem a parte agarrada, a parte do judô e a mentalidade muito forte, entendeu? Então, o gol ali pra Larissa passar, né, claro, defender as quedas, manter a luta em pé o mais tempo possível e quebrar a cabeça da Kyla dessa forma, frustrar ela. Porque a Kyla é uma pessoa que... Ela é... Ela se cobra muito, entendeu, Alonso? É um atleta olímpico, então, você vê... A Larissa ficou em primeiro nos playoffs, né? E a Kyla ficou em segundo. Você vê que ela ficou muito irritada com isso, entendeu? A Larissa fez mais ponto que ela. Os dois nocautos da Larissa credenciou ela a ficar em primeiro e a Kyla em segundo. Você vê que isso não agradou ela, entendeu? Isso, de alguma forma, já mexeu com a cabeça dela, entendeu? Então, eu acho que a pegada é aí. Você quebrar esse mental dela, fazer ela quebrar mentalmente, mantendo a luta em pé e fazendo ela quebrar. Que aí ela vai se embaralhar e aí eu acho que a Larissa tem grandes chances de ganhar. Porra, maravilha, cara. E o Douglas? Como é que tá depois daquela luta com o Jaroslav Amossov, né? Que roubou o cinturão dele. Porra, que luta... Que joguinho chato, né, Jucão? Mas mérito do cara, né, cara? O Wesley, porra, conseguiu derrubar todos os rounds, assim, mas se rolar a revanche, você acha que ele volta diferente pra essa luta? Ainda mais contando com o Camaro hoje, manhã... Olha, é... Em primeira mão, né, Alonso? Não posso falar, mas não vai ser a revanche, entendeu? A gente vai fazer uma outra luta, já tá em conversação com o Belató já, e vai ser uma luta que vai mexer muito aí o cenário mundial, né, cara? Então, o cenário do Belató de novo. É um grande nome lá que eles querem oferecer pro Douglas. E agora a gente já tá focado já nessa luta aí, nessa próxima luta, entendeu? É, o que passou, passou. Claro, voltando a falar da luta. O Jaroslav é um cara que eu já conheci lá da América Top Team. É um Wesley de nível altíssimo olímpico, né? E é uma coisa, assim, que eu me... Como é que eu posso dizer, Alonso? Eu me culpo, de repente, por não ter dado o valor, assim, necessário, né? A gente treinou muito o Wesley, entendeu? Mas a gente não treinou, assim, ao nível olímpico, entendeu? A gente treinou o Wesley pro nível MMA, entendeu? E o Jaroslav ali é um cara que você tem que ter atletas olímpicos ao seu redor. O Division 1 de altíssimo nível, né? Deu um Wesley. Tem que ter uns três, quatro. E a gente tem que fazer um camp ali pra matar essas posições. Trabalhar em cima. Muita defesa, muito ataque. Em altíssimo nível. Se você for treinar o Wesley pra treinar o Wesley pra MMA, não é o tipo de cara que você vai ter êxito, entendeu? Você tem que chegar... Você tem que aumentar o sarrafo. Não adianta botar o sarrafo baixo, ficar pulando, achar que tá bom, né? Porque não vai tá. O sarrafo tem que tá alto, tem que pular alto, né? A gente tem que... Eu pequei nisso. A gente... Não vou falar que foi uma zona de conforto, mas a gente... O treino tava bom, o clima tava bom, ele tava preparado, mas a gente não deu, assim, a atenção merecida, entendeu, Alonso? A gente não deu a atenção a se merecendo. Não tirando o mérito do Jaroslav, que eu acho que ele vai fazer isso com todo mundo, né? E já é um jogo também que os russos já tão fazendo já, já tá sendo uma escola russa, né, Alonso? Você pode ver isso. Eles se movimentam muito, tem um strike ali bom, quando eles acham melhor o momento pra derrubar, eles entram bem ali, derruba e é difícil de fazer os caras levantar, né? É o Khabib, é o que lutou agora com o Tiaguinho, é o Jaroslav, entendeu? E já tá vindo outros russos fazendo essa escola também. A gente tem que ficar bem esperto, porque senão os caras vão dominar o cenário aí, cara. Como é que você vê essa divisão dos leves aí, Makashev e Dustin Poirier e Charles Dubronx? O que você acha? Charles deve pegar o Dustin. Sim. Como você vê esse confronto, quem é favorito e quem vencer, como é que pode vencer o Makashev na sua leitura? Cara, ó, vamos lá. O Dustin lutando com o Charles, né, cara? É uma luta, pra mim, 50-50, né? Onde o Charles é melhor do que o Dustin, né? É no chão, mas a trocação, não subestimando a trocação do Charles, que porra, tá louco. O Diego Lima é um cara, nossa, é um gênio, entendeu? Também é muito perigoso em pé, mas eu acho que ali o Dustin também tem chance, entendeu? Um cara que tem, porra, que ele, entendeu? Nessa categoria, ele gosta de brigar, ele gosta de, porra, de tomar um revés e correr atrás de prejuízo, entendeu? Então, acho que essa parte aí, o Dustin leva mais vantagem. Agora, se a luta for pro chão, eu acho que o Charles tem mais vantagem, né? O Dustin passando, vai ter uma luta duríssima com o Makashev. Pra mim, o Makashev é o cara dessa divisão, cara. O Islan Makashev, pra mim, é um cara que... Pra essa divisão. Eu acho que o Islan tem mais chance com o Dustin do que com o Charles. Porque o Charles, mesmo sendo botado pra baixo, ele tem mais jiu-jitsu pra defender do que o Dustin. Entendeu? Eu acho que ali o Islan não vai ficar pra baixo, não vai ser uma coisa assim que o Charles vai deixar a luta acontecer e vai ficar tentando levantar, fazendo esse MMA moderno de empurrar e querer levantar. Eu acho que ele vai embolar o jiu-jitsu ali, ele tem chance de raspar e ele tem chance de encaixar uma finalização. Entendeu? É diferente. Eu já acho que o Dustin não vai fazer esse jiu-jitsu pra pegar, ele vai tentar fazer um jiu-jitsu de sobrevivência e é onde vai ficar ruim pra ele, cara. Entendeu? Porque ele não tem um jiu-jitsu ali pra inverter uma posição, pra dar uma finalização. Eu já acho que o Charles, não. Ele vai se sentir confortável de costas no chão. Entendeu? Mas você acha o Makashev favorito contra os dois ou você acha que contra o Charles ele não é favorito? Tem vantagem. Na minha concepção, eu acho que ele tem um pouco mais de vantagem. mais vantagem em cima do Dustin e menos vantagem. Eu boto 60, 40 em cima do Charles e eu boto 70, 80 pra ele em cima do Dustin. Entendeu? É um cara... É aquilo, eu sou meio maluco, né? Eu estudo, eu gosto de olhar, estudar. E o cara tá exímio, não tem nada demais, mas o que os caras estão fazendo, estão sendo muito precisos, cara. Entendeu? Você não vê, quando ele entra ali numa queda, num bariloque ali, numa single leg, difícil dele tentar uma queda e não conseguir, não executar. Entendeu? Todos eles. O Isla, o Khabib e o próprio Iaro, né? O Iaro Slavio. Os caras, pô, quando entra ali, os caras não perdem posição, pô. Você tem um cara aí que lutou com ele, né? Que é um dos caras mais duros da divisão, que só jogam pedreira, não facilitam muito o caminho dele, que é o Davi Ramos, né? O que o Davi diz? O que o Davi diz? O que chamou a atenção do Davi com relação ao Macaxeira? Pô, foi a joelhada que ele tomou, né, cara? Pra mim... Aí, tá vendo? Não é porque eu tô treinando o Davi, não, entendeu, Alonso? Mas, pra mim, o cara que tá um cara aí pra bater o Isla é o Davi, entendeu? Tá aí um cara... Pô, ele tá sendo meio que preterido pro UFC, né? Ele tá brigando aí pela situação aí de luta, né? Se ele vai fazer mais luta ou não. Pô, mas peraí, cara. Ele tá vindo de duas derrotas. Ele tá vindo de uma derrota pro Isla e tá vindo... Decisão. E tá vindo de uma derrota pro... Pro... O... O Armand. Armand Sruquian. Entendeu? Que é outro pra mim que não tá tendo... Ninguém tá querendo lutar com esse cara. É outro pra mim que, pô, Alonso, é top 5 ali também. Entendeu? Na minha concepção, o Davi voltando aí, o Davi chega ali ao topo. Não é porque ele tá treinando comigo, não. É pelo índice que eu tô vendo o cara treinar, cara. Entendeu? É... E ele é um cara que tá evoluindo a partir em pé também aí com você. É isso que eu ia te falar, entendeu, Alonso? Eu acho que ele pecou... Ele tem... O Davi, cara, ele tem um lance, assim, que ele é muito competitivo, né, cara? É um cara muito explosivo, entendeu? E eu acho que ele levou um pouco esse lance de querer sair na porrada com o Isla e com o Siloquian também. E foi onde os caras tiveram vantagem. Mas ele tá... Pô, dá pra ver que ele tá evoluindo muito na parte de pé e ele tá entendendo mais a parte de jogar, né, Alonso? Jogar xadrez, né? Voltando ao Rodolfo. O Rodolfo se sentiu confortável porque ele viu que com a base que ele tá prendendo em pé, ele tá... Ele não tá ali pra nocautear. Claro, se o nocaute chegar ali, beleza. Mas ele tá... Ele tá quebrando barreiras, fronteiras na cabeça dele que ele sabe que ele pode jogar aquele jogo ali. Entendeu? Mesmo sabendo que ele tem muito a evoluir. E o Davi já tá... Na minha concepção, ele já tá uma parte acima, assim, evoluída. Só que às vezes ele vai muito pra querer sair na porrada, entendeu? Pô, eu acho que se ele tentasse usar o jiu-jitsu ali com os dois, ele ia ter muito mais sucesso. Entendeu? Vou te dar um exemplo, Alonso. Você viu o Tiaguinho ali, ele botou o Isla pra baixo, né? E caiu nas costas ali. Aí ele meteu um seatbelt, o Isla, porra, malandro, ficou em pé, o Tiaguinho, né? Não tava com os ganchos, caiu. Se o Davi chega naquela posição ali, pra mim já era o Isla. Já era. Pra mim já era. Se o Davi cola no Isla ali, bota ele pra baixo, aí o Isla tenta ficar em pé do jeito que ele ficou com o Tiaguinho, pra mim o Davi pegava. Entendeu? Pra mim o Davi pegava. O Davi é um dos maiores... Olha, cara, não é porque eu tô treinando, mas pegador de costas, o moleque é chato demais. Porra. Davi, mochila, Ramos. Puta que pariu. Porra, que pegada de costas. Entendeu? Então é base. Agora eu te falo, entendeu, Alonso? A luta não chegou ali em nenhum momento com o Davi e o Isla. Não chegou em nenhum momento ali a luta deles. Ficou só em pé, em pé, em pé. Ele tomou uma joelhada e ficou no automático. Aí ele levou a luta até o final, pô. Entendeu? Levou a luta até o final. Agora, pô, tomou muito golpe ali. Tomou um. O Isla, porra, aproveitou o momento. Mas levou a luta até o final. Agora, bota ele com a cabeça boa, movimentando, andando, curtindo a luta. E, pô, não vejo o Isla entrando, se derrubando o Davi fácil. Entendeu? E eu já vejo o Davi chegando ali numa posição boa, derrubando o Isla. E se derrubar, o Davi pega, velho. Já era. Pô, imagina o Davi naquelas costas ali, cara. Pô. É. Entendeu o cenário? Pensa só. Só que a luta não chegou naquele momento. Acho que o Davi, ele tá pegando maturidade pra fazer chegar a luta, chegar onde ele chegou, entendeu? Onde o Rodolfo, na minha concepção, com menos ferramenta em pé, foi indo em pé, foi cozinhando, cozinhando. A luta ali e aqui, ele correu alguns riscos, né? Acertou muito o jab. Pô, quando a luta caiu na praia dele, cara. Bônus da noite. Eu, eu, pô, pra mim, esses caras, pô, Alonso, Davi Ramos, Rodolfo, né? Outro que não tá lutando também, mas, pô, se voltar aí, eu não sei qual é a situação dele, Braga Neto, entendeu? São caras que... Léo Santos. Léo Santos. Pô, é um que perdeu agora. Tava oito lutas aí sem perder, velho. Também outro que era, pô, outro nome também, não é porque eu sou do Jiu-Jitsu, mas eu sei que são caras de alto nível, né? A modernidade do MMA tá indo, as pessoas tão meio que botando, treinando muita coisa, eles tão esquecendo do carro-chefe, cara. Entendeu? Lógico que você tem que jogar o jogo em pé ali, mas você tem que jogar, levar o jogo pra onde você é bom, cara. O Demi é Maia, né? Ele fica ali, cozinhando, 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 botou a luta onde ele é o carro-chefe, finalizou a galera, se ele não finalizava, ele era dominante, isso ele fez várias vitórias, e isso credeceu ele pra lutar pelo cinturão. Eu acho que o Davi Ramos, o Odolfo Vieira, o Braga Neto, o Leonardo Santos, todos eles têm condição de fazer a mesma coisa, entendeu? Jogar o jogo, que às vezes esse MMA moderno faz você esquecer a tua base, entendeu? Aí você se empolga muito na trocação, e caralho, ele quer ficar aí trocando, aí tá perdendo, tá perdendo, aí tá ali, o cara tá tocando mais, o cara tá tocando mais, você tá perdendo, você acha que você tá ali na trocação, acabou a luta, você perdeu no ponto. Aí você nem tentou levar a luta pra onde você é, entendeu? Onde você domina, entendeu? Lógico que se a luta, né Alonso, tiver em pé e tiver a teu favor, porra, mete bronca, vai fundo, entendeu? Mas eu vejo mais chances, né cara, deles terminarem a luta no chão, se não terminar a luta no chão, ser dominante, do que ele tentar ir seco no nocaute e não acontecer, entendeu? Eu acho que o Davi, ele tentava ir muito seco no nocaute, aí quando você vai muito seco nas coisas, não acontece, né Alonso, as coisas, você tem que ir namorando ali, namorando, né, curtindo, deixando a luta acontecer, e ele sabe disso, ele tem ciência disso, e pô, ele é outro cara, eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ainda. Pô, o Davi mora aqui no meu prédio, rapaz, a gente é vizinho. Caraca, é mesmo? Eu moro no 14, ele mora no, se não me engano, no 8, na mesma coluna. Que isso, coincidência, cara, mesmo prédio. É, mas ele ainda tá aqui, né, ele tá passando tempo aí. Tá aí, ele tá passando tempo aqui, ele tá resolvendo o negócio dele aí com os managers, com o manager, em questão de luta, né, quando o UFC vai colocar ele pra lutar ou não, né, o UFC meio que pressionou ele também, que ele tinha que estar aqui nos Estados Unidos, ele tá resolvendo esse problema, e tá dando gás, cara, tá certo, pô, tá procurando... Pô, né Alonso, hoje em dia a gente tem que procurar os treinos, né, cara, melhoras, entendeu, cara? Você acha que ele, o Jucão, assim, na divisão de 7x7, seria complicado pra eles? Porque ele se mata muito pra bater 70, né, cara? Você acha que ele podia seguir o caminho do Durinho ou tem que ser 70? Não, 70. 70 porque ele tava treinando aqui, ele tá ficcionado em relação a isso também de peso, e tinha dias aqui que ele tava batendo, batendo, cara, eu não lembro se era 182, Alonso, mas ele já tava, assim, treinando e batendo, e chegando perto de um peso que ele já tava pronto pra cortar o peso, entendeu? Pra mim ele tem que jogar até 70, 70 quilos, eu acho que ele não tem que passar 7x7 não, entendeu? Ele pode lutar até 7x7, mas eu acho que ele vai levar uma desvantagem na envergadura. É verdade. Entendeu? O Durinho, por mais de ser mais ou menos assim, do mesmo peso dele, mas ele tem um pouco mais de envergadura, entendeu? Não dizendo que o Durinho é melhor do que ele. Porra, tá louco. Eu acho que ele pode lutar de 7x7, mas quando o negócio afunilar top 5, que ele lutar com o Camaro, ele lutar com o Kobe, que são caras longínios, eu acho que isso aí pode atrapalhar um pouco, entendeu? E já acho que no 7x7, no 70 quilos não, no 70 quilos ele, isso aí não vai ser o problema pra ele, entendeu? E o Camaro, cara? Você vê alguém aí, pô, agora que você tá conhecendo pessoalmente, o que você diria que, o que mais te impressiona nesse campeão dos meio médios aí? A cabeça dele, pô. A mentalidade que o cara tem, entendeu? É um cara, um cara que é... Pô, olha só, Márcio, olha só que coisa, né? Atlanta, né, tá sendo a base, assim, dos filmes, né, cara? Os estúdios da Califórnia se mudaram pra cá em relação de taxa. Então, muita gente tá vindo fazer filme aqui e acaba vindo treinar aqui. Quando o Tyrone foi lutar, não foi com o Camaro, cara, eu não lembro se foi contra o Camaro, foi contra o Camaro ou contra o Durinho. Contra o Durinho, não, ou contra o Camaro. Agora eu não lembro, Alonso. Mas... Na mesma situação que o Camaro. O Camaro também tá aqui fazendo filme e tá vindo treinar aqui na academia. Pô, tu vê a mentalidade dos dois, cara. Entendeu? Tu vê o querer, entendeu, cara? O cara não tá com zona de conforto, pô. Entendeu? Não tô dizendo que o Tyrone já tava já numa fase que ele tava indo pra outra pegada. Entendeu? Pô, conheci o Tyrone lá na ATT, a gente dividia quarto no ramada, pô. A gente pegava, ia de ônibus, pô. Aí eu tinha carro, ia de carona. Entendeu? Guerra. Entendeu? Pô, e o Tyrone que eu vi aqui, eu vi outro Tyrone. Claro que as coisas mudam, ele faz dinheiro, né, cara? Ele fica mais famoso, ele foi campeão. Só que, pô, ele perdeu aquela fome, cara. Entendeu? Essas três lutas que ele tava fazendo aí, ele não tava com a mesma sede que ele tava antes. Entendeu? E já o Camaro, não. O Camaro tá aqui, chegou... Pô, o Camaro chegou aqui, Alonso. Primeiro treino que ele deu aqui, ele deu na minha aula de grappling, pô. Na minha aula de Noguilha. Chegou aqui na academia. Eu falei com ele que eu treino, eu não falei nada pros alunos. Ele chegou no meio da aula, pô. Os alunos, caralho! Beba o Camaro! Chegou, fez a aula, fez a posição, rolou com todo mundo. Meu irmão, rolamo. Acabou a aula, ficou eu e ele rolando. Ficou eu e ele fazendo drill. O nego foi embora, ficou eu e ele dentro da academia treinando. Entendeu? Pô, a mentalidade do cara, você tá entendendo? Pô, hoje é a mesma coisa. Ele veio aqui, sparring, fez sparring. Depois foi ele dentro de específico comigo, com o Will, com o Norman Calton também. E com o Douglas, acabou, ficou ele e o Douglas ali chutando pra caramba. Falando, chutando, treinando e falando de técnica de posição. Entendeu? É esse querer mais, né, Alonso? Esse querer mais que o Minotauro que tu conhece sempre tinha, pô. Acabava o treino, o Minotauro não ficava lá até de tarde, pô. Ele chegava tarde, todo mundo sabe. Mas também ele era o último a sair da academia, pô. E ia, 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 ia esse querer. E você tocou nesse assunto, né, Ju? Na última live que a gente fez, que você tava contando a história do Mark Grego, você falou exatamente desse querer mais que eu ia te perguntar, né, cara? Até falei com o Carlão. Meu amigo, você imagina, tu tá com 100 milhões de dólares na tua conta. Pô, você tem uma fratura de tíbia e fíbula. Imagina, pô, meu irmão, não é qualquer um que vai operar aquilo, já tá focado em voltar, né? É, realmente é uma cabeça diferenciada, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida, Alonso. Isso aí é outra coisa também que eu vi nele. O querer desse cara, pô, ele tem uma equipe por trás dele, como você falou, ele tem dinheiro, ele tem uma equipe por trás. Os caras, pô, é um médico, um fisiologista, é um cara, um médico fisiologista, né? Aquele cara que acho que ele é sócio dele naquela track, né? Um app que ele tem de corrida lá, de bicicleta. E o cara é médico e fisiologista. Tem um parceiro de treino que é campeão mundial de Wesley, um meio russo, meio ucraniano, do tamanho dele, esqueci o nome. E tinha uns outros caras, e o cara ali, dietinha, e treinando, em shape, entendeu? Onde ele tá, o cara tá treinando, entendeu? Tá naquela fissura, ele foi pra Dubai, eu acho, levou o time dele todo, os treinadores. Pô, o cara não tá, ele podia, como você falou, pô, milhões na conta, mas ele é tarado por ganhar, pô, por sentir aquela adrenalina ali e ser o campeão, pô. Entendeu? Tem fama pra caramba, entendeu? Mas eu vejo ele não saindo da zona de conforto. Não sei como é que seria o fim da luta, né? Eu acho que tava indo ruim pro lado dele com o Dustin, entendeu? Mas é um cara que, cara, é carne de pescoço, cara. Entendeu? Eu vejo esse querer desses caras. Patrício Pitbull, cara, entendeu? Pô, tu fala com o cara, tu tá do lado do cara, tu vê o cara treinando, tu vê o querer dele. Ele não tá satisfeito ali de... Tu chegou a ver ele de perto? Nessa etapa com o Mami, você chegou a... Não, não. ...a dividir o dojô com ele? Não, não, não. Não, mas eu vejo, assim, vem acompanhando, eu vejo... Ó, posso te dizer, é até meio sarcástico, meio engraçado de falar isso. Mas, como as horas que eu falava com o Mano, eu vi que o Mano tava muito sobrecarregado de treinar o Patrício pra caramba. Entendeu? Umas duas vezes, a gente fazendo um vídeo, uma conferência, assim, ele falou, tem que ir, tem que ir, tem que, pô, treinar o Patrício pra começar aqui e tal. Pô, isso é, ele... Pro treinador tá assim, é porque ele sabe que o atleta dele tá naquela tara, tá tarado, bicho. Quer treinar, quer ganhar. Entendeu? É resultado, Alonso, não é, pô, fome e dinheiro, isso aí vem depois, cara. Você tem que tá tarado, velho, por greatness, por ser o melhor. Entendeu? Se o cara não tiver isso, é onde eu vejo a cara, tem isso, entendeu? Aí você tem que quebrar essas pessoas, você tem que tirar esses caras do trilho. Pra você tirar esses campeões do trilho, você tem que ter a fórmula. Entendeu? Eu vejo, como eu te falei, eu vi isso no Camaro, entendeu? A cabeça do cara é muito boa, eu já não vi isso no Taroni Woodley da última vez que ele esteve aqui. Eu não lembro se foi contra o Camaro ou se foi contra o Durinho, entendeu? Já na luta com o Demi Amaya que eu tava com ele, ele já tava com essa fome. Entendeu? Ele já tava com essa fome. Aí depois eu não entendi nada, o cara pô, não treinando, aí fez o treino ali, sabe? Ele ficou ali no Herdine e tal, entendeu? Pô, tem que ter essa fome, Alonso. Pô, se você tá treinando por obrigação, cara, pô, tu tá no negócio errado, tem que tá no prazer. Um esporte como esse, né, meu irmão? Não tem como, né? Não tem como. Pô, onde o parte aí do Mano, do psicólogo, do Rodolfo, né? Tá fazendo ele ter tranquilidade pra ele... Pô, Alonso, desculpa até que às vezes umas palavras em português estão me fugindo. Curtir esse momento, eu ia falar enjoy. Ele tem que tá ali curtindo, né, cara? Ele tem que tá ali... Caralho, meu irmão. Puta que barulho, caralho, que merda. Pô, ele tem que tá ali curtindo perder peso, curtindo tá fazendo a dieta, curtindo sair na porrada, entendeu? Curtindo ter que se machucar e torcer aqui, torcer ali, sangrar o nariz, abrir. E tem que tá curtindo isso, cara. Se você não curtir isso, tu tá na profissão errada, pô. Entendeu? É verdade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jucão. Pô, você que já, inclusive, já enfrentou o Anderson no início da tua carreira, né? O Anderson aí, hoje, saiu a notícia que ele vai lutar com o Logan Paul. Você que também tem na box e tal. Viu o Anderson voltando. Como é que você vê essa luta, Jucão? Aí, Alonso, engraçado tu falar isso. Quando eu vi essa luta, cara, me veio na cabeça. Sabe o que me veio na cabeça? Quando eu fui lutar com o Anderson, cara. Entendeu? Eu, lutador de jiu-jitsu ali, porra, aguerrido, com muita vontade. E o cara já campeão de Muay Thai. Ele tinha 12 lutas de MMA na minha frente. E eu não vi a cor da bola, velho. Entendeu? Eu acho que o Logan Paul, ele não tá ligado na enrascada que ele tá se metendo. Entendeu? Eu acho que o Anderson vai machucar ele. Entendeu? Eu acho que o Anderson vai machucar ele. Vai machucar ele. Vai machucar ele. Quando o negão começar, meu irmão, a se empolgar ali, pegar o ritmo, pegar a distância, ele vai bater muito nesse cara, velho. Vai apanhar muito. Entendeu? Ele é perigoso e tal. É atlético, né? É um cara que tá treinando muito também, mas ele não sabe o que ele tá se metendo, cara. Pô, peraí, cara. Pô, o Anderson lutou boxe com ex-campeão mundial de boxe dentro do México. Pô, você tá maluco? E ganhou do cara, velho. Claramente. Pô, não foi espelho de decisão, não. Ele foi claro. Nas regras do boxe. O Anderson não tá de bobeira. Ele já treina boxe há anos, cara. É uma coisa que ele gosta de fazer. Entendeu? Eu só vejo... Ó, sem sacanagem. Eu só vejo o Anderson perdendo pra um moleque muito novo que tá já na cabeça pra lutar o cinturão da categoria de boxe, da categoria dele agora. Mas esses caras aí que botar, ele vai estrupar todo mundo, cara. Tá louco. Eu vejo esse moleque se machucando com o Anderson, cara. Se machucando, né? Não tô falando nem perdendo, não. Se machucando. Não, e pior, né, cara? Quem vai pegar o irmão mais duro é o Tyron Woodley que você tá falando aí. Vai pegar o Jake Paul, que é o mais duro. O Anderson vai pegar o Logan, né, cara? É o que dizem, né, Alonso? É o que dizem, né? Eu não sei se o Logan é... Eu não sei qual dos qualos é o mais duro, né, cara? Eu sei que nessa época que ele tava treinando pro... No caso, agora o outro, né, o Logan. O Logan não, o Jake Paul. O Jake Paul, quando ele tava treinando pra lutar com o Ben Askren, o Yuri Villafor foi lá fazer sparring com ele, cara. Foi uma galera lá, o Marcos Maluco, o Yuri Villafor, o Phil, entendeu? E, pô, o Marco Maluco, eu ouvi dizer que estrupou ele lá, velho. Entendeu? A galera acho que dava um dinheiro lá pra fazer round lá. O Yuri, coitado, assim, no início, né? O Yuri foi desavisado. Ele foi lá, ele mesmo me contou isso. Pô, Jake Paul, cheguei lá com a minha namorada. Pô, maior casa de irmão, meu irmão. Mói casa de caboclo. Mói casinha lá. Equipe do cara toda, meu irmão. Os caras gritando pra caralho. O cara veio mesmo. Me arregaçou. Aí eu treinei pra caramba. Pô, e dei o revés nele. Aí o Yuri foi e falou que sacudiu ele, entendeu? É um cara... Eles têm muito dinheiro, entendeu, Alonso? Então, não sei quem são os treinadores dele, mas eles têm uma estrutura muito boa por trás, entendeu? E eles estão fazendo só o que gostam, né, cara? Pô, tem dinheiro, então eu fico o dia inteiro fazendo o que gostam. É o boxe, né? Ele já tem ali a mídia por trás, fala besteira e estão ganhando milhões aí com a luta. Só que eu acho que tem... Pô, tem nível e nível. Entendeu? Tem nível e nível. De repente, eu acho que o Tarunio tem mais vantagem contra o Jake Paul, entendeu? Mas o Anderson Silva, tanto com o Jake Paul como o Logan Paul, é outro nível, cara. Porra, Alonso, é outro nível. Eu posso estar errado, né? Mas eu vejo o Anderson Silva fazendo uma luta que vai consagrar ele se essa luta acontecer, cara. É uma luta que vai ser igual o Forrest Grymph. Ele vai pegar o ritmo dele, vai pegar a distância, vai começar a se soltar. E a gente vai ver coisas. Vai ver acrobalabarismo, né, irmão? Quer show business? Então, o moleque vai apanhar... Vai apanhar... Vai apanhar tendo um espetáculo, né, irmão? Entendeu? Não é porque eu sou amigo do Anderson. Eu tô falando o que eu vejo, cara. Entendeu? Porra, eu tô falando o que eu vejo. Eu vejo o Anderson pegando a distância. Pô, cara, filho do César Chaves lá. O cara foi campeão mundial de boxe. O cara foi... Perdeu na decisão contra os maiores lutadores agora de todos os tempos, o Canelo, porra. Ele fez a decisão com o Canelo, porra. Entendeu? Pô, ele foi até... Ele brigou até o final com o Canelo. Todo mundo achou que o moleque ia meter a porrada no Anderson. O Anderson foi lá dentro do match que fez o que fez. Pô, quem conhece o Anderson só sabe, pô. Pô, o que ele fez quando o UFC trouxe ele do Pride? Brum! Né? Aí botaram o cara mais pesado lá. Ele segurou o pé e... Nocaute. Aí, meu irmão, cinturão. Frank... Ah, foi sorte. Frank... Rich Frank. De novo. Pau de novo. Aí, bai, meu irmão. Ah, tu não... Pô, tu lutou mal com o Dem. Ah, vou me desdar castigo. Fora Sprint. Ele foi... Pô, meu irmão, tu vai esperar o quê do Anderson, rapaz? Ele gostando. Pô, se encontrando de novo, né? Pô, os relatos que eu tenho com o professor Doria. Que ele tá se... Ele tá se... Ele tá fazendo uma coisa que ele gosta, pô. O cara motivado fazendo... O Anderson motivado fazendo o que ele gosta, cara. Pô, tá louco. Deus é bem livre, né? Pô. Entendeu? É o que eu acho, né, cara? É o meu... É o que eu enxergo. Eu acho que esse moleque vai se machucar com o Anderson. Bom, Jucão, foi demais a larga. Agradecer aqui a tua participação. Agora a gente vai fazer um xerdoguinho ainda, né, meu irmão? Obrigado. Vamos lá. Foi muito legal. Obrigado. É, tu é correspondente do xerdog, né, Alonso? É, vamos trabalhar, né, meu irmão? Não pode parar. É isso. A gente procura o greatness, né? Na luta e tu tá procurando, né, cara? Sempre, né, Alonso? Ser o melhor ali no teu ramo, né, cara? Tanto aí na social mídia, nos... Porra, xerdog internacional. Porra, até conhecido internacionalmente. Sempre que prazer falar contigo, irmão. Porra. Prazer todo meu, meu irmão. Galera, ó, só lembrando, ó, hoje de noite, a gente vai ver... Emiliano Sord vai estar aqui com a gente na quinta-feira, Benézia Fontes Bragui, hein, que é a porra... Legal. Vale tudo, vai contar muita história pra gente, valeu? Obrigado, Jucão, mais uma vez. Um abraço, Alonso. Valeu, galera do PVT.